Vamos falar sobre ele, o grande Vitor Freitas, é gente, Vitor Freitas, vamos trazer a notícia sobre ele aqui no nosso Fala Mais. Eu fiz questão de escrever uma reportagem aqui pra falar sobre ele aqui. Olha só, é... cadê aqui? Vitor Freitas, gente, deixou a TV Arapuã. Olha só, o jornalista e apresentador e repórter Vitor Freitas comunicou a sua saída da TV Arapuã na última segunda-feira, dia 6 deste mês, em suas redes sociais. O jornalista, ele divulgou lá um comunicado nas suas redes sociais dizendo que não estava mais, que não dava mais pra trabalhar 5 horas por dia de segunda a sábado com um salário que não compensa. E disse também nesse vídeo lá nas suas redes sociais que está aberto a novas propostas de outras emissoras ou também de empresas que podem anunciar em suas redes sociais. Mas, alô, TV Guararapes, olha aí, olha, tem uma vaga aí na TV Guararapes que eu sei, viu? Contrate ele, pelo amor de Deus, ele é um bom repórter, jornalista e apresentador, gente. Contrata ele. Alô, Cacá Martins e Eloísa Lobo, TV Guararapes. Contrata ele, contrata com o Vitor Freitas, ele é muito bom. Não merece estar desempregado, não, ele é um excelente profissional. Pra quem não sabe, o Vitor Freitas já trabalhou em várias emissoras, ele já foi repórter da TV Clube Paraíba, que é afiliado da banda, que é a atual TV Manaíra. E também apresentou o Aquina Clube, lá na TV Clube Paraíba. E também já foi repórter. Ele já foi pra TV Arapuã, ele já apresentou o programa Todo Mundo na TV, Verão Arapuã, e já foi repórter. Depois, ele foi pra TV Nova Nordeste apresentar o Cidade Agora, e também Todo Mundo na TV com a parceria da TV Arapuã. Ele também já foi repórter e apresentador do PE da Sorte, Pernambuco da Sorte. Ele também já foi repórter do Pernambuco da Sorte, também já apresentou. Depois, foi pra TV Manaíra apresentar o programa Fala Cidade, onde ele ficou por mais de cinco anos. E ele foi repórter da TV Arapuã até ontem, dia 6 do 9. E agora, tá aí, né, aberta a novas propostas. E também pedindo aí que os anunciantes, que quiseram anunciar lá no Instagram dele, tem símbolo azul, ele tem muito Instagram, gente. Ele tem muito seguidor, aliás, no Instagram. Então, vai lá, anuncie no Instagram dele. E TV Guararapes, contrata ele, pelo amor de Deus. Ele é um baita jornalista, ele é engraçado. Ele traz as notícias com leveza. Contrata ele, alô, Eloisa Lube, Cacá Martins. Vou até marcar eles lá no Instagram. Contrata ele. Ele é um grande profissional, não é não, Gabriel? Ele é um grande profissional. Um grande profissional. Eu ia até colocar uma hashtag Guararapes, contrata Vitor. Mas não vai dar muito certo, não. Eu faço essa campanha, Gabriel. Hashtag Guararapes, contrata o Vitor. Eu faço ou não faço? Eu não dou, pode fazer. Pronto, campanha. Guararapes, hashtag Guararapes, contrata o Vitor. Guararapes, contrata o Vitor. TV Guararapes, contrata o Vitor. Coloca lá. Marca o Gabriel Menezes, o Alan Henrique TV e o Fala Mais Online. E coloca, e marca a TV Guararapes, coloca. Hashtag TV Guararapes, contrata o Vitor Freitas. Então, coloca lá, Guararapes, contrata o Vitor. Hashtag Guararapes, contrata o Vitor. Sexta-feira, a gente vai ficar com essa campanha. Só vai aparecer no final de Falar Mais quem está nessa campanha, tá certo? E também vai falar mais ao vivo. Vamos com essa campanha, porque ele merece estar na TV Guararapes. Ele merece, ele merece. Então, tá aí a notícia completa do Fala Mais. Contrata aí a TV Guararapes. Hashtag Guararapes, contrata o Vitor.